Música Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos ao episódio número 53 Da nossa série de Meu amável mundo E eu tô aqui sozinho novamente Isso tá ficando chato já, cara Já tá ficando chato Eu apresentar toda vez o meu amável mundo sozinho Que saudade do Pupi, meu Nossa, saudade de estar batendo forte Mas ok, bom, vamos continuar aqui Eu vi o comentário de vocês no último episódio Muita gente apontou alguns suspeitos Apontou várias coisas que estavam imaginando Eu li, 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 mas não cheguei a conclusão nenhuma Pessoal, sério Tá bem difícil a gente saber O que aconteceu com o Pupi Bom, eu vou fazer o que? Eu vou mostrar pra vocês quem está Hoje no cantinho, na verdade no condomínio Dos amiguinhos do Pupi Ok, vamos lá E depois a gente Continua dando uma olhada Continua dando uma vasculhada aí Ou aqui mesmo Ou um pouco no passado Ou algo do tipo Pra tentar procurar mais pistas Sobre o nosso amigo Pupi Ok? Bom, vamos lá O condomínio já tá ficando bem cheio Bem grande mesmo Beleza, vamos dar uma olhada Olha quantos Quantos inscritos a gente já tem aqui, né? Seria tão legal se o Pupi estivesse comigo Seria tão legal Mas ok, né? Bom, vamos lá Deixa eu ver Aqui Eric e Matheus Aqui o Chris Vamos ver lá do outro lado Nossa É muita casa, galera Até hoje eu tô me perdendo aqui Mas tudo bem Vamos lá Aqui Esta é a residência do Underline Resende Underline ADR Esse é o Instagram dele Ele tá na residência 113 E a skin dele é muito legal, cara Ele tem o olho do Aerobrine Muito da hora E o nome dele é HBO Na verdade HB014, acho E ele fez um desenho muito legal Eu vou mostrar pro pessoal, beleza, HB? Já volto aqui 3, 2, 1 Eba Olha só Que legal que ficou esse desenho Parece um desenhinho mesmo Muito legal, cara Obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu tempo ao canal Ok? Valeu Mesmo HB0 Muito obrigado Fala aí Muito obrigado Obrigado Tchau Depois eu venho aqui, ok? Bom Ainda tem Deixa eu ver quantas residências aqui pra gente alugar Na verdade alugar não, né? Dá pra vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 residências a gente tem E depois a gente vai aumentar ainda Indo lá pra frente Ou indo um pouco pra trás Pros lados Eu não sei Eu preciso Preciso ver ainda o que eu vou fazer aqui no nosso condomínio Dos amiguinhos do Pupi Ok? Cara, é muito massa Tipo, eu vi aqui Sei lá Letícia Eu vejo aqui também Vitor Gabriel Eu tenho aqui também Hugo Pedrotti E o Guimoar Caraca A residência do Guimoar Esse foi o primeiro Live Moon Caramba, cara Muito massa Eu vi Tipo Os primeiros Amiguinhos do Pupi aqui Legal, legal Muito da Pupi 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 Pupi, é você? O que você está fazendo aqui? Meu Deus O que está acontecendo? Você não é de verdade Você não é de verdade Você é de verdade O que está acontecendo, Pupi? O que aconteceu? Quem te sequestrou? Fala tudo Vem aqui Vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra nossa casa Vem pra nossa casa Vem pra nossa casa Vem pra nossa casa Vem rápido Vem rápido Vem rápido Vem, vem, vem Vem, vem Caramba Caramba É ele mesmo Ok, vamos ver Entra aqui Entra aqui Você está seguro Ok Ok Ah Ai, eu estou respirando mal Ok Me dá um abraço Me dá um abraço Mas agora me fala O que aconteceu? Quem te sequestrou? Quem Quem te levou pra longe? Eu não estou entendendo Mais nada Do que aconteceu Caramba Que tensão Ninguém Ninguém me sequestrou? Por que ninguém te sequestrou? Lógico que Não? Então me explica O que aconteceu? Caramba Ninguém te sequestrou É impossível isso Impossível Eu estava desconfiando Eu estava desconfiando Que a Tuca Estava me traindo Ok Mas o que isso tem a ver Com o seu sequestro? Isso que eu não estou entendendo Mas ok Então voltei no tempo Sério? Então voltei no tempo Pra que? Com esse controle Pra descobrir Que co... Que isso? Mas Você não usou Você não usou A máquina do tempo? Não usou Você usou Essa maquininha aqui? Com essa maquininha Você conseguiu Voltar lá no tempo? Caraca Pupi Você está ficando Muito louco Só que agora Ela está Descarregada Como que você Carrega ela? Você sabe Como carrega ela? Como? Eu quero saber Ixi Caramba Eu estou ficando Meio preocupado Com isso Ok Ok Onde você está indo Pupi? Onde você está indo? Aqui? Onde que você Carrega? Não 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 vamos Pra lugar nenhum Não Não vamos Pra lugar nenhum A gente vai ficar Aqui agora O que? O que? Seu Ih Ah Ela carrega aqui Dentro da máquina Do tempo E quando você fez isso Que eu não vi Caramba Safado Não adianta Ficar com cara de triste Na verdade Eu tinha que dar prova Com você Você fez Três episódios Três episódios Indo atrás de você Pra agora você falar Que você Voltou no tempo Por que que você não me avisou? Não gostei disso Pupi Sério Não gostei disso Eu não entendi Por que que você não me avisou Eu achei que se tudo Que tivesse acontecendo Com você Você iria me avisar Tudo 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 Que droga Meu Achei que a gente era amigo Você tem a pepa Eu pensei que não iria sentir Minha falta Pupi Eu já disse mil vezes Pra você Que você É você A pepa É a pepa Tá bom? Não precisa ter ciúmes Lógico que eu ia sentir falta Lógico que eu fui Eu voltei no tempo Pra te achar Cara Eu juro O pessoal tá de prova Os inscritos Tão de prova aí Que eu voltei no tempo Pra te achar E eu só não gostei disso Só não gostei do que você fez Cara Você mentiu pra mim Sério Agora a gente vai ter que ir lá no delegado Pra avisar que você tá bem A gente precisa mostrar A gente precisa Nossa senhora Cara Meu Deus do céu Que Que Função que você fez A gente ter Só por causa de uma Uma tuca Ok Vamos lá Então senhor delegado Senhor xerife Eu achei o Pupi Sério? Sim, sim Olá Pupi Venha me dar um abraço Me dar um beijinho também Ei Para com esses negócios de beijinho Sai pra lá xerife Esse negócio tá com nada não Abraça até que vai Agora beijo já tá passando o limite Bom Eu vim aqui pra Pra achar Pra mostrar Pra falar pra você Que eu achei o Pupi O Pupi tá em boas mãos agora Pode ficar tranquilo Pega essa batata aí E come Tosse a melancia também E é isso cara Muito obrigado aí Pelo serviço que você não fez Ok? Não, não é de que Não é de que Você sabe que Sempre estamos aqui para tudo Né? Sim, sim Eu percebi Eu percebi Muito obrigado xerife Muito obrigado Mas a pergunta Que não quer calar Pupi A Tuca estava traindo você Ou não? Sim Fala a verdade Tava? Com quem Pupi? Com quem me fala? Com o juiz? Você perdeu pro juiz É sério isso? Para, para, para Pupi Eu tô brincando Eu tô brincando Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá comigo Vem Ó, me dá um abraço Eu sei que Traição é uma coisa Que, cara Não deve acontecer Em nenhum relacionamento Se a Tuca Ela tivesse Se a Tuca Ela tava pensando Em te trair Ela não devia nem estar Com você Né? Ela devia Já ter conversado Com você E falado que não iria dar certo Agora Além dela Ter feito isso Ela te deixou super triste Né? Bom, Pupi Mas Relaxa Você tem Você tem a minha Pupi Tá tranquilo Tá bom? Tá tranquilo Qualquer coisa que você precisar Pode vir Me abraçar E tá Tá de boa Bom, tá ficando de noite Senhor Pupi Vamos Vamos dormir Cara Que faz muito tempo Que a gente não dorme Vem aqui Vem aqui em casa Você tá com as suas Você tá com as camas ainda? Ou você Ou você não tá? Ah, você já colocou aí? Boa 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 Senhor Pupi Dorme 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 Bom dia Aê Pupi Pela Nossa Fazia tempo que a gente não acordava junto Caraca Eu tava morrendo de saudade de você Sério Tava morrendo de saudade E Agora Pera 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 Tem alguma coisa errada Nisso tudo Se você Voltou no tempo E não aconteceu nada de sequestrador Quem é que roubou o banco? Quem é que roubou o banco? E pior Quem é que fez aquele caminho por baixo da terra E colocou aquelas placas lá? Quem é que fez isso? Você voltou no tempo e descobriu alguma coisa desse tipo? Não? O pessoal tava falando que tinha alguém na árvore Não sei se é verdade Não sei se é verdade O que? Deixa eu ver O que você tá escrevendo? Vamos ver Vai senhor Pupi Eu não tenho o dia todo aqui pra ficar esperando você escrever na plaquinha Não que eu me lembre Mas eu vi algo estranho Sério? Caraca meu Caraca Bom Senhor Pupi A gente precisa ir lá no banco de novo A gente precisa ir lá no banco de novo Dar uma olhada no que que tá acontecendo Porque não é possível que Que você tenha desaparecido e tal E o banco Tá tudo errado Cara Tá tudo errado Vamos ver aqui no banco Deixa eu ver Bom Aqui no banco os diamantes realmente sumiram E aqui realmente tem o buraco Realmente tem o buraco Pupi Caramba Então isso aconteceu realmente Bom Eu Só me resta agora saber Quem é que tá por trás disso Caramba A gente precisa saber disso Pupi A gente precisa saber Quem é que é o assaltante de banco Certo? Bom pessoal Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí A volta do Pupi O Pupi Finalmente retornou aqui ao meu amável mundo Nossa senhora Tava morrendo de saudade dele Morrendo de saudade mesmo Então É isso cara Se você curtiu o vídeo Deixa o like aí O favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E me siga lá no Twitter Resenha de Antelain Ivo Eu vou deixar na tela E na descrição O Twitter do Pupi também é Arroba Senhor Pupi E nos vemos no próximo vídeo pessoal Valeu Falou E Comemora nos comentários Que o Pupi tá de volta Tchau